E a nossa live de hoje, o bate-papo, é sobre a pior inimiga da confeiteira. Alguém sabe qual é? Alguém arrisca qual é essa inimiga aí? Fala pra mim, gente, se você sabe qual é a inimiga, já conta aí que a gente vai entrar nesse assunto já. Enquanto isso, eu tomo uma aguinha. Pode ser inimiga, pode ser inimigo também, né? O que é? Mais uma dizendo a temperatura. Será que é temperatura essa inimiga? Bom, o maior desafio aqui na Itália é achar um mercado, porque aqui não existe mesa de doces, estou sendo uma pioneira. E ser pioneira pode ser muito bom, sabia? Porque você traz uma novidade, né? Eu soube de muita gente que enriqueceu nos Estados Unidos com brigadeiro, levando como sendo pioneiros lá, né? Os pioneiros sempre são os desbravadores, eles sofrem mais, mas eles ganham muito mais. Então, é muito legal. Ainda mais na Itália, que eles amam doce, a hora que eles descobrirem essa proposta de festa, eu acho que é bem legal mesmo, tá? É diferente, por exemplo, de uma Alemanha. A Alemanha também gosta, mas eu acho que o pessoal mais nórdico, fora a Alemanha, que também é nórdico, eu acho que o pessoal lá não é tanto de doce, doce, né? Então, acho que vale a pena pensar mesmo sobre isso. Aqui a Barbie tá falando ingredientes de má qualidade, forno, medidas inexatas. Bom, gente, vamos conversar então a respeito dessa pior inimiga da confeiteira. E eu quero te falar que a pior inimiga, vocês vão ficar de cara, teve gente que já acertou ali, mas vou falar pra vocês. A pior inimiga é a sua insegurança. É verdade. E olha só, gente, isso envolve medo, isso envolve autoestima, como a Simone falou ali em cima. Não é precificação, não é temperatura, não é falta de criatividade, não é não saber a receita. O medo tá em você. Você não tem coragem de cobrar do teu cliente o preço justo pelo teu trabalho. Porque você não confia no teu trabalho. Segura essa. Quando você fala pra mim que na tua cidade não dá pra cobrar mais caro, eu falo pra você, você tá errada. Você não acredita no teu trabalho. E eu falo isso com muita segurança de quem já passou por isso, de quem nunca teve alguém que me ensinasse essa realidade nua e crua na minha cara. Quando eu comecei, primeiro eu não sabia cobrar, tá? Então, assim, a gente tende a simplesmente achar que o grande culpado é a gente não saber precificar. O problema é que não é a gente não saber precificar. O problema é você não saber cobrar o preço certo. E eu me lembro muito bem do meu primeiro orçamento, que foi com a Luciana. E a Luciana era amiga da família. Então, assim, né? Tipo, beleza. A gente fez os custos dos doces e eu me lembro que a gente cobrou, assim, um pouquinho. Tipo, a gente realmente não ia lucrar de verdade com aquela festa, sabe? Primeiro por vergonha de cobrar, ainda mais ser alguém conhecido, enfim, ficar uma coisa meio chata, né? Fica não, tá? Mas na minha cabeça ficava. E aí, eu me lembro que depois que eu peguei o orçamento dela, eu somei tudo. E eu não me esqueço nunca daquele valor. Deu mil reais e alguns quebrados. Tipo, mil reais e trinta. Mais ou menos isso. E eu lembro de quando eu terminei de somar, aquilo eu olhar pra ela, assim, e ver o valor. Somei duas vezes na calculadora, porque eu não tinha sistema de computador, né? Assim, era no papelzinho, na mão, né? E eu lembro, assim, que eu olhei pra ela e fiquei... É, deu mil... E trinta. Tipo, que vergonha de falar que deu mais de mil reais, porque eu achava que aquilo não valia mais do que mil reais. Eu achava que aquilo não tinha sentido de ter aquele preço. E aí, eu comecei a ver que, tipo, gente, eu não tinha mil reais. Eu não podia pagar mil reais por uma mesa. Como que eu poderia imaginar que ela poderia fazer isso? Sabia que a situação financeira dela também não era tão boa. E eu falei, gente do céu, se eu não posso pagar, como é que essa pessoa vai poder? E ela pagou de boa, ela tinha ideia de preço, ela já tinha programado o orçamento da festa dela, ela já sabia que aquele preço tava super bom. E ela nem questionou quando ela pagou. E, no fim, ela acabou levando um produto de excelente qualidade por um preço muito baixo. E tá tudo bem, né? Aí, ontem, até uma pessoa me perguntou no direct, ela falou assim pra mim, ver, eu tô querendo entrar no mercado de casamentos e me deram a dica de cobrar mais barato pra entrar. Falei pra ela que eu não concordo, mas que, eventualmente, pra pegar o número um, tá bom. Foi o que eu fiz. Pra pegar o número um, eu cobrei mais barato, né? E a gente, depois que faz o número um, a gente tem que começar a valorizar o nosso trabalho. E é verdade, a Thayana tá falando, tenho vergonha de cobrar, principalmente pra conhecidos. E eu aprendi, Thayana, com o tempo, a não me focar nos conhecidos. Eu não faço propaganda pra conhecido. Então, assim, por exemplo, vamos supor que eu vá numa festa, né? E aí, eu sento numa mesa, e aí, o meu marido, ele gosta de me falar, né? Me mostrar pras pessoas, assim, né? Ele fala assim, gente, a Veri faz doces ótimos, ela é a melhor de Curitiba. Nossa, ele me coloca lá em cima. E eu tenho vontade de me enfiar num buraco. Eu não gosto de oferecer meu trabalho pra quem eu tô conhecendo, tá? Eu prefiro que as pessoas me descubram e me encontrem. Eu sempre prefiro isso, porque aí eu não tenho obrigação de dar um preço melhor. Porque, ai, mas a gente foi conhecido, você não vai... Não. Meu preço é o mesmo pra minha amiga, é o mesmo pra minha prima, é o mesmo pra minha mãe, é o preço pra minha vó, não tenho mais vó, mas é o mesmo preço pra todo mundo, tá? E é muito importante você ter essa forma de você raciocinar. E isso bate muito em relação à tua autoestima. Isso bate muito em relação à tua insegurança. E, assim, como que você vai falar pra alguém que o teu doce é maravilhoso se você não confiar nisso, né? Então, assim, não tem jeito. Você tem que ser a maior vendedora do teu doce no sentido de saber que ele é, sim, o melhor. Ele é o melhor. Não importa se tem alguém que faça melhor. Provavelmente tem, né? Provavelmente tem alguém que faz um brigadeiro de caramelo mais gostoso do que eu fiz ontem. Provavelmente tem alguém que faz uma tortinha de cheesecake melhor do que a que eu fiz antes de ontem. Então, assim, sempre vai ter alguém melhor. Sempre, em qualquer coisa, em qualquer lugar. Mas se você confiar do que você tá fazendo é bom, isso é um primeiro passo pra você se sentir seguro. E aí, até, eu lembro que eu assisti uma live da Simone com o Alex, né? Não sei se o Alex tá aí, faz uns dias que eu não vejo ele. Mas eu lembro que ele comentou de um caso que ele viu no Masterchef e que eu vi também. E aí me acendeu essa faísca, eu lembrei disso e eu vou contar isso pra vocês, tá? Porque é muito interessante, eu acho que é muito interessante você entender isso. Quem aí gosta de Masterchef? Eu acho que, em geral, a gente gosta, né? Porque a gente trabalha com comida, de um modo geral, eu gosto bastante. E aí, em um certo episódio, o rapaz fez um prato bem bonito, gostoso, enfim, como é o Masterchef. E ele levou pro Fogasa aprovar. E o Fogasa, daquele jeito delicado dele, falou assim, comeu, olhando bem firme no olho dele, comeu. Falou assim, você comeu esse negócio? E o cara falou, sim. Aí ele falou, bem bravo, assim, bem olhando na hora dele, você provou mesmo esse negócio? E aí ele falou, é, provei. Aí ele falou, você gostou desse negócio? E o cara foi se desmoronando, né? Ele falou, ah, eu acho que sim, mas desculpe, né? Tipo, já pedindo desculpa do erro que ele tinha cometido, enfim. Aí ele falou assim, se você quer ser um chefe, você tem que confiar no que você faz. Esse é o melhor prato que eu já comi aqui dentro. E aí aquilo desmoronou, cara. Porque, assim, era um prato excelente e ele não confiava naquele prato. E aí a gente vê o quanto a insegurança é essencial, né? Porque não adianta você fazer o melhor doce e o cliente te questionar e você não bobear. E sabe que eu ganhei um cliente há alguns anos usando uma técnica parecida. E esse cliente, ele é muito incisivo, tipo o focaço, assim, sabe? Ele é muito pá, pá, pá. E aí ele chegou pra fazer degustação, olha, acho que já faz uns oito anos que era meu cliente. E ele chegou pra fazer degustação e eu era uma menininha há oito anos. Eu tenho cara de menino agora, imagina há oito anos, né? E aí ele chegou pra fazer degustação e ele falou assim pra mim... Vere, eu recebi uma indicação. Me falaram, mas dava, assim, sabe? Que aqui é o melhor lugar de doces da cidade. Bem olhando no meu olho. Dá medo, né? Aí eu falei pra ele assim... É, eu acho que é, né? Tipo, vou dizer o quê pra ele? Aí ele falou assim pra mim... Eu vou provar, né? Porque eu já tinha marcado uma degustação. Já tava com os doces, já ia pegar os doces pra ele provar. Ele falou, eu vou provar. E eu quero ver se é o melhor lugar de doces da cidade. Porque se não for, eu não fecho com você. E eu fiquei, meu Deus do céu. Daí me bateu uma baita de uma insegurança. Daí eu já não sabia mais se meu doce era bom, se meu doce era ruim. Eu não sabia nem meu nome mais. Eu fiquei assim, tipo... Né? E aí ele falou assim pra mim... Porque a minha esposa, ela tem uma amiga que faz doce. E me falaram... Falaram pra minha esposa que os doces dela eram os melhores. E eu fui lá provar os doces e eles eram muito ruins. Não tem nada a ver com o que eu gosto. Eu gosto de doce bom. Então eu quero saber de novo. Você tem doce bom? Tipo, ele me apontava assim. Eu fiquei muito nervosa na frente dele. E aí eu falei pra ele assim... Olha... Daí eu respirei fundo e lembrei disso da insegurança. Eu já tinha aprendido isso a essa altura da minha empresa. Eu devia ter uns quatro, cinco anos de negócio naquela época. Respirei fundo. Falei... Vou ter que tirar força de dentro de mim. E vou ter que me manter forte. Tipo, se ele falar que é horrível, eu vou ter que... Não é fazer carão, mas eu vou ter que me manter forte. E aí eu olhei bem no olho dele e falei assim... Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô no mercado há quatro, cinco anos. Não me lembro quanto tempo que eu tava na época. E até agora eu não recebi reclamação. Mentira. Eu já tinha recebido um monte de reclamação. Até tem um vídeo meu aqui no YouTube que eu falo dos piores casos que aconteceram na confeitaria. Já aconteceu muita coisa ruim comigo. Mas eu tive que... Já que era pra me mostrar forte perante ele, falei... Vou me mostrar forte. Falei pra ele... Olha, eu tô há anos no mercado. Nunca recebi reclamação. Meu brigadeiro é o melhor. Ainda nem era o melhor. Agora ele é, tá? Na época ainda tava melhorando ele. Eu tava em fase de evolução do brigadeiro. E eu realmente não posso te falar que alguém tenha dito mal. Eu tenho uma preocupação muito grande com a qualidade dos meus insumos, com o produto que eu trabalho. Então é o seguinte. O meu doce é o melhor sim. E eu vou trazer pra você provar. Se você não gostar, tá tudo bem. Amizade continua. Mas eu confio na qualidade do que eu vou te oferecer. Falei isso pra ele. Ele... Peguei a degustação e eles amaram. E ele fechou comigo na época uma festa de 100, 150 convidados pra criança. Muito decorada. Muito trabalhosa. E assim, foi uma grana. Foi uma grana. Ele nem questionou o preço. Tá? Faz carão e vai. E aí só isso, Eli. Eu acho que às vezes a gente tem que ter... Se a gente não tirar de dentro da gente e a gente não conseguir externar essa autoconfiança, o cliente não vai entender. O cliente não vai entender. E você não pode esperar que o cliente imagine que o teu produto é bom. Você não pode imaginar que o teu cliente ache que ele é bom só porque você tá sorrindo pra ele. Não. E não adianta. Quanto mais confiança você mostrar, mais você vai fechar teus contratos. Por isso que eu gosto muito de atendimento presencial. Eu sei que a gente tá numa época que a gente não pode fazer atendimento presencial. É uma época que a gente manda a caixinha e a pessoa leva embora. Fazer o quê? É uma quarentena. É um momento específico. Mas assim que passar, eu prefiro. Eu gosto de sentar na frente da cliente e olhar no olho dela. E eu quebro ela no olhar porque eu mostro pra ela que eu sei que eu entendo daquilo. Então, se a pessoa come, por exemplo, um beijinho de coco meu e ela diz assim, Puxa, mas tá meio doce. Aí eu posso olhar pra ela e dizer assim, tá sim, tá meio doce porque essa receita é feita com leite condensado. Mas eu tenho uma trufa de coco que ela é maravilhosa. Ela não é tão doce. Você entende que eu quebro a pessoa? Porque eu sei, eu entendo do meu produto. Eu sei o que eu posso fazer. Eu posso dizer, não, eu tenho esse doce. Ele não tá na degustação. Mas você vai amar. E a pessoa vai falar, hum, interessante. Me sentir segura do seu lado, né? Então, não adianta. Você não pode querer que o cliente confie em você, que ele sinta segurança em você se você não for seguro do que você faz. E aí, você pode realmente começar a cobrar de verdade pelo teu trabalho. E quando eu digo cobrar de verdade, não é enfiar a faca no cliente, não é sacanear o cliente de jeito nenhum. Então, é apenas valorizar aquele esforço que você faz. Como a Simone gosta de dizer, eu vi que ela tá aí na live, é valorizar a sua jornada. Quando você valoriza a sua jornada, o dinheiro aparece. Quando você valoriza as horas que você fica em pé na cozinha. Quando você valoriza o tempo que você não fica com o teu filho. Quando você valoriza a qualidade dos insumos que você testou e escolheu pra atender aquelas encomendas. Aí, você vê que realmente é a tua insegurança que tá te quebrando. Que tá te quebrando. Quando você olha pra mim e fala assim, Vere, as pessoas aonde eu moro não valorizam. Não valorizam o meu trabalho. Né? É mentira. É você que não valoriza o teu trabalho. E você tá culpando as pessoas porque você não sabe valorizar o teu trabalho. Porque é mais fácil você olhar pra concorrência do teu lado e falar assim, Essa concorrência tá me quebrando porque ela tá vendendo brigadeiro a 30 reais. Você me desculpe, mas a concorrência que vende brigadeiro a 30 reais, ela não é teu concorrente. Nunca. Em lugar nenhum. Tanto que eu comecei a ter certeza disso em 2017. Em 2017, eu tinha o melhor produto da cidade, ou um dos melhores, porque eu não posso ser presunçosa de dizer que não tem gente com doce tão bom quanto, cada um na sua receita, mas é produto bom. Eu tinha um produto excelente, um carinho na preparação, um carinho no atendimento, e eu não vendia. Eu não vendia, eu não vendia, eu não vendia, e eu ouvia recorrentemente dos meus clientes, tá caro, tá caro, tá caro. Eu ligava, vamos fechar contrato, você fez orçamento, e a pessoa dizia assim, ficou caro, ficou caro. Gente, caro é a objeção que você mais vai ouvir, e é a objeção que menos tem fundamento real. É verdade. As pessoas raramente não fecham com você porque tá caro. Porque assim, desculpa, ela pode sair e comprar um iPhone, né, de 4 mil reais, mas não pode pagar 2 mil numa mesa? O que é caro pra ela? Qual é a prioridade na vida dela? Tá? Então, quando você começa a ver que a pessoa anda num carrão de 50, 70, 100 mil reais, mas não quer pagar 2 mil reais numa mesa de doce, dizendo que tá caro, é porque a pessoa não está entendendo o valor do seu trabalho. Certo? E aí você começa a perceber. E aí o que eu comecei a ver? Comecei a olhar em volta e comecei a ver que aquelas mesmas noivas que falavam pra mim que tava caro, eu descobria que elas fechavam com uma concorrente minha que era 30, 40% mais cara do que eu. E aí eu descobria isso por quê? Porque muitos dos meus funcionários trabalhavam, faziam taxa aqui e faziam taxa lá, né, ou trabalharam aqui, depois foram trabalhar lá e a amizade continuou, eu tenho uma boa relação com a grande maioria dos meus ex-funcionários. E aí eles me contavam, Vere, mas aquela noiva que você ursou, né, fez com a festa lá, eu falava, cara, mas ela falou pra mim que tava caro. E ela foi fechar com a concorrente que é mais cara, porque a objeção de preço, gente, normalmente não é a verdade. Porque é mais educado, né, você dizer assim, não vou fechar com você porque eu achei caro. Mas assim, não é caro. Só não mostrou que tinha aquele valor. Enquanto um na outra é mais caro em números, mas o valor é muito maior, né, o valor de qualidade, o valor de apresentação, o valor do processo é maior. Então, se lá o valor é maior, não importa que o preço seja mais alto. E você vai ver isso muito acontecer. E aí, o que eu tava errando naquela época? Eu falava apenas em preço. Pra mim, eu tava desesperada por dinheiro. Eu precisava de dinheiro porque eu tava falindo. Então, quando eu tava desesperada por preço, eu focava no preço, na minha negociação. E o meu docinho deixava de ter valor. Ele passava a ser um leilão de preço. Chato, né? Faz sentido isso que eu tô falando, gente. Eu preciso mostrar pra vocês que vocês podem ganhar dinheiro com confeitaria. Dá pra ganhar dinheiro com confeitaria. Dá pra trocar uma profissão graduada, pós-graduada por confeitaria. Só que você tem que fazer certo. Não tem jeito, tá? Assim como se você quisesse ganhar dinheiro sendo advogada, você teria que fazer certo também. Né? Não tem jeito. Está acontecendo isso agora comigo. Uma pessoa que se dizia minha amiga pegou algumas clientes minhas. É, não acontece, Silvânia. E aí, a vida segue. Tipo, uma hora ela vai errar e os clientes vão voltar. Ou uma hora ela vai errar e ela não vai se manter no mercado. Porque se manter no mercado não é só fazer doce bom. Se manter no mercado é fazer produto de qualidade. É cuidar de preço. É cuidar de finanças. É cuidar de RH. É cuidar de vendas. De marketing. De marketing digital. De marketing não digital. De atendimento de cliente. E aí, quando você entende que é esse pacote, que dentro de um pacotão completo, a receita é um pedacinho. Aí você entende que, na verdade, está aí o segredo. Está aí o segredo. É você confiar em você. É você saber fazer o teu negócio da forma correta. É você crescer dia a dia. E é isso que eu estimulo em vocês. E quando alguma aluna, por exemplo, olha para mim e diz assim, como já aconteceu da outra vez quando eu lancei o curso, ela falou assim para mim, o seu curso completo é muito caro. Eu não vou fazer porque ele é caro. Você não pode fazer ele mais barato. Eu falei para ela, caro é um investimento que não te dá retorno. E ela ficou muito brava comigo, mandou um e-mail bem mal educado dizendo que eu fui grossa com ela. E eu fui mesmo. Nesse sentido, eu fui, se ela achar que é isso. Porque, realmente, eu sei o valor do que eu ofereço para vocês. E eu sei que o que eu estou oferecendo para vocês, tanto aqui no gratuito, quanto no curso completo, vai mudar a vida de vocês. Para sempre. Acabei de passar por isso essa manhã. A pessoa me perguntou quanto era o centro do doce e depois disse que estava caro porque tinha visto a 30 reais. É, aconteceu comigo, Mari. Já vou contar uma história assim também comigo. Estou começando, tenho medo de dar o preço às vezes. Às vezes, eu acabo não ganhando muito. Você contratou alguém para fazer marketing para você. Então, vamos conversar um pouquinho. Primeiro, deixa eu te contar só de um caso de uma cliente que me queria que eu pagasse 30 reais no centro. Ela me ligou 11 da noite, numa sexta-feira. Tipo... Ela gritava no telefone. Ela dizia assim... Ai, menina! Eu ouvi falar que teu doce é maravilhoso! Tipo, 11 da noite, eu dormindo. E aí, eu falei... Eu assim... Eu não conseguia nem responder e eu fiz questão de mostrar que eu estava dormindo. E ela não percebeu. Acho que ela devia estar bêbada. E aí, depois de uns minutos de conversa, ela veio falar que... O quê? O teu centro parte de 90. Na época, partia de 90. Hoje, parte de 140. E... Como assim? Nossa! Eu achei que era 30 reais. E aí, eu mandei ela passear, né? Fazer o quê, né? A chefe Vicentina Pereira está perguntando se eu contratei alguém de marketing para mim. Eu sempre tive dentro de mim, Vicentina, que o marketing é algo essencial para o meu negócio. Tanto que eu falo para vocês, e não é mentira, que depois que eu recebi o primeiro dinheirinho do casamento, eu tive que começar a pensar no como crescer. Eu queria entrar dentro do mercado de casamentos que era um mercado impossível. Era aquele mercado que todo mundo dizia não tem como. Não tem como. Esse mercado aí está fechado, você não entra nele. Isso há 12 anos atrás. E aí, eu falei, bom, eu baixo intuitivamente que eu deveria gastar com marketing. Então, desde o começo, eu procurei investir em marketing. Então, com o tempo, eu fui errando muito até acertar. Por isso que hoje, eu me sinto com autoridade suficiente de ter dois módulos de marketing dentro do meu curso. Um de marketing digital e outro de marketing focado em noivas para você entrar no mercado de casamentos. Então, é muito importante você saber que o marketing realmente é essencial. Durante esse período, eu tinha muita preguiça de fazer marketing digital. Então, eu era muito boa no marketing direcionado para noivas, mas eu tinha muita preguiça de fazer marketing digital. Então, eu contratei algumas pessoas. Uma pessoa, inclusive, que cuidou do meu Instagram e do meu Facebook por um bom tempo foi a Simone Mello do marketing de confeiteiras até eu perceber que, na verdade, se eu fizesse meu próprio marketing, eu teria mais retorno. Por quê? Mídia social é algo social. Então, a gente tem que aparecer. Não tem jeito. De vez em quando fazer um vídeo, de vez em quando fazer um story. Mesmo assim, eu me bloqueio ainda uns dois anos antes de começar a dar a cara a tapa. E é isso que eu ensino para vocês ao longo dos meus cursos. Faço bolos de pote, doces. Você acha que tem que isso também tem condições de vender bem? A minha especialidade são casamentos. Eu consigo te ensinar um método para vender. Casamentos, festas, bodas, 15 anos, mas eu atendo eventos. Eu não tenho esse know-how de experiência de vender brigadeiro de porta em porta, de bolo de pote, de caseirinhos. Esse é um know-how que não me pertence. Quando eu tento vender, porque, por exemplo, agora está a pandemia, eu vou tentar vender, eu até consigo. Mas para vender lá, mil reais, dois mil reais, isso, gente, não é dinheiro de verdade. Não que, porque você vai, se você vende mil reais, tem um lucro real ali, depois tem que pagar tudo. Mas sobrar 120, 150 reais para você trabalhar a semana inteira. Não é verdade? E aí você vai ver, no final do mês, você tem 600 reais de lucro, de verdade, dinheiro no bolso, se você fez as contas certas. Cara, é pouco. Agora, quando você trabalha com um casamento, num casamento, você fatura 3 mil reais, você trabalha numa festa, uma única festa, e você acaba tendo lucro ali de 800 mil reais numa única festa. Então, se você trabalhar com quatro festas, você vai ter que ter 3 a 4 mil reais de lucro no teu bolso, no final do mês. Então, é esse método que eu te ensino. É o método que te faz realmente ganhar dinheiro de verdade. Agora, o meu método vai funcionar para quem vender bolo de pote? Provavelmente sim. Se você se focar só nisso, provavelmente você vai ter muito retorno. Provavelmente você não vai vender mais mil reais de bolo de pote. Talvez você venda 2 mil. Mas você vai trabalhar muito, em grande volume, com um grande trabalho de logística de entrega para poder entregar tudo isso de bolo de pote, que aí eu não sei se compensa tanto, tá? Deixa eu ver aqui o que é mais. Até eu mesma acho meus produtos caros. Porém, quando eu calculo o preço, não tem como fazer mais barato. É, exatamente. Você não está confiando em você. É por isso que está achando caro, tá? E é verdade. Sempre que eu aumento o meu preço, eu fico insegura. Agora mesmo, eu aumentei o meu preço um pouco antes da pandemia e já fechei alguns contratos durante a pandemia com o preço novo. Gente, as pessoas pagam se elas veem o valor do teu negócio. É isso que eu quero dizer para vocês, tá? Isso que meu esposo fala, que não vale a pena que é pouco dinheiro bolo de pote. É bem isso. No mundo dos casamentos, é necessário ter ateliê eu consigo de casa. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso no YouTube, mas você consegue começar em casa. Eu comecei na cozinha da casa da minha mãe, fiquei lá por oito meses, aí a gente alugou uma lojinha no prédio da minha mãe, que a lojinha inteira era do tamanho do meu estúdio aqui, tipo, 12 metros quadrados. A gente ficou ali um ano, eu continuei atendendo na casa da minha mãe, eu fiquei atendendo na casa dela um ano e oito meses. Então eu levava na sala de jantar dela as moivas para atender. Aí depois disso eu aluguei um imóvelzinho pequenininho, fiquei ali durante dois anos, ficou pequeno, a gente alugou um imóvel um pouquinho maior, pretendíamos ficar um pouquinho mais de tempo lá, infelizmente o dono pediu o imóvel, a gente se mudou para esse, que é maior ainda. Estamos assim, tá? Você acha que para entrar no mercado de casamentos é melhor focar só em doces e bolos? Eu sempre trabalhei com doces e bolos, porque eu acho que quando a gente oferece o pacote completo para a noiva é mais fácil dela fechar. No entanto, as minhas aulas estão focadas em doces, tá? Mas eu faço doces e bolos, tem até um bolo fake de 15 anos aqui atrás de mim. O teu curso é sensacional, só não consigo fazer vídeos ainda, mas tem que ir perdendo medo, Lu, você sei que você é minha aluna e tudo, mas não adianta, eu ainda quero ver se eu faço módulo só sobre vídeo no curso futuramente, porque é muito importante mesmo. e eu vejo que as alunas que acabam perdendo medo da câmera, acabam vendendo a mais, muito mais, faz diferença sim, tá? É possível começar no mercado de casamento sozinha, sem funcionárias, pelo menos no início? Sim, foi assim que eu comecei, tá? A gente vai crescendo dia a dia. A Fernanda Constantino está perguntando se eu tenho apostila digital. No meu curso é assim, eu dou lá, por exemplo, a receita de brigadeiro. Dentro do módulo de receita de brigadeiro tem uma paginazinha bonitinha com a arte do brigadeiro. O aluno salva e imprime. Se ele falar essa receita de brigadeiro eu não gosto porque eu já tenho a minha e ele não quiser imprimir, tá tudo bem. O aluno faz a sua própria apostila, tá? E aí o aluno vai salvando, imprimindo o que o interessa, aí arrumando como preferir, tá bom? Qual a melhor maneira de fazer um portfólio? Não adianta, você vai fazendo seus produtos e vai fazendo foto. E você vai melhorando o teu portfólio dia a dia. Basicamente, quando eu comecei eu não tinha nada, né? Quando a gente começa antes de fazer o primeiro você não tem nenhum. E aí o que eu fiz com a minha mãe? A gente foi, a gente fez algumas receitas, a gente tirou umas fotos chulé, porque a gente é péssima fotógrafa, sério, se eu fosse viver de foto eu morria de fome, né? Então assim, eu fiz o que deu pra fazer do jeito que foi possível e aí a gente começou a divulgar daquele jeito. Quando aconteceu o primeiro casamento que foi da Luciana, eu grudei no fotógrafo. Eu pedi a foto pra ele umas dez vezes até que ele me mandou as fotos. E aí como ele me mandou as fotos, daí eu comecei a usar as fotos do primeiro casamento. E aí foi assim, no começo eu grudava nos fotógrafos de todas as festas, tá? Na hora de montar um cardápio tem uma sequência a seguir ou posso começar com qualquer doce? A gente vai fazer um módulo de cardápio no curso, tá? Mas não tem uma sequência certa. Tem algumas sugestões que eu dou, mas não tem assim uma sequência certa, não. Só cuida pra não fazer um cardápio infinito. Quanto maior, mais chance de você não fechar o seu contrato. Então é isso, gente. Acho que eu vou encerrar então nossos assuntos de hoje. Tchau, gente.